O PVTM, manda aqui ó, satisfação ver os amigos Rodinho e Droll conquistando tudo, feliz de no começo ter contribuído com os beats, na certeza de que vocês seriam grandes referências, fala um pouco sobre como foi a transição temática nas letras e como a morte do menor impactou a vida e sons de vocês, abraços. Quem? PVTM. Porra, Paulo Bito, esse moleque, quando eu conheci ele não existia beatmaker, na cidade, quando ele veio com os beats eu falei, caralho mano, cola com a gente, esse moleque é especial, tem um coração muito bom. O Da Favela Pro Mundo, ele já tava há muito tempo que a gente não encontrava ele assim, na circunstância da vida, foi fazer outra parada, quando a gente foi fazer o Da Favela Pro Mundo, o beat do Da Favela Pro Mundo é dele, a gente se reencontrou, ele deu um beat aqui muito foda, eu falei, mano, tu faz ainda beat? Ele, tem um aqui muito foda, quando eu vi ele, porra, sinistro, sinistro, e esse meu amigo menor mano, eu conto isso na música também, tá ligado? Foi um bagulho muito sinistro, muito, muito, uma parada que me abalou, tipo, a gente tá no crime, a gente vai perdendo amigo e tal, mas as coisas vão acabando, ficando cada vez mais próxima de tu, tá ligado? Às vezes um amigo de um amigo teu morre, o outro vai preso, mas aí começa, quanto mais tu se envolve no crime, mais perto vai chegando um amigo teu preso e um amigo morrer, tá ligado? Quando esse moleque morreu, mano, foi uma parada muito sinistra, que a gente tava muito grudado, muito grudado um no outro, tá ligado? E o maluco que matou ele era meu amigo também, se ligou, foi por causa de nada, aí quando a gente tava, foi no jogo da seleção, A mãe dele foi e falou, pô, não sai com ele bêbado assim não e tal, quando ele bebe ele adora arrumar confusão, não sai com ele não, eu falei, tia, tá comigo, tá com Deus, relaxa Mano, o moleque foi e me chamou pra fumar um baseado na hora, eu falei, não, não, fica tranquilo que eu tô aqui no posto aqui com as amigas e tal, Daí já tô indo, vai lá apertando, só ouviu o barulho do tiro, pau, aí quando eu cheguei ele tava com a minha camisa, sangrando com a minha camisa, tá ligado? Do Japão, sangrando pra caralho, aí fomos pro ML e tal, quando eu cheguei, quem chegou lá? A mãe dele, né, mano? Chegou e falou, ué, tu não falou que tava contigo, tava com Deus, e agora? Tira meu filho dali, ué, tu não falou que tava contigo, tava com Deus, mano, bagulho que foi sinistro, mano Daí eu escrevi essa música Desabafando, que é a música minha, que é a única música que eu escrevi, assim, direto Eu não tive aquele bagulho de ficar procurando punchline, nada, eu só peguei a caneta e fui escrevendo muito mesmo Depois eu fui lapidando, mexendo, mas foi a primeira música que eu escrevi, foi envolvida esse sentimento, tá ligado? Que eu ficava aquele bagulho da voz da mãe dele na minha cabeça todo dia, tava contigo, tava com Deus, e agora? Tira meu filho dali, pô, foi um bagulho muito louco, mano, a morte desse moleque mudou minha vida, assim, legal, porque eu comecei a querer, a pensar, né, mano? Pode ser minha mãe no lugar da dele, pode ser minha tia, eu comecei a querer pensar melhor sobre como eu tava botando minha vida pra rolo Entendi, caralho, sinistro Mas aí, por que que o cara matou ele? Mano, foi tipo, pelo que eu sei, né? Que tem várias histórias e várias, várias... Tipo, os amigos que estavam no carnaval e alguma pessoa mexeu com a mulher desse amigo Aí, o que me contam, né, mano? Que apontaram, que a mulher chamou a polícia e apontou pra onde tava um grupinho Nesse a polícia foi dar dura em todo mundo E deu dura no menor junto Aí o menor meio que achou que o moleque tinha caguetado ele, uma parada assim Foi um monte de mal entendido Foi um mal entendido Só que aí eles ficaram nessa birra de brigar Eles até comentavam comigo, ah, não sei quem mexeu comigo Outro falava desse pra lá Achava que não ia dar em nada, né, mano? Aí, nesse dia, eu não sei o que aconteceu Que eles se encontraram e o amigo tava armado Foi, deu um tiro nele Se eu tivesse na hora, no momento ali na hora, mano Eu ia desenrolar Eu falava, que isso, abaixa isso daí, mano Todo mundo aqui, pá Depois nós desenrola isso com mais calma, pá Só que eu deixei ele na frente, mano Ele foi na frente Eu fui depois e não teve esse tempo, tá ligado? E rolou essa tragédia sinistra De um monte de mal entendido Favelado, quando envolve polícia, mulher Um monte de parada assim Se ligou? Tudo no meio do mesmo tumulto da merda, mano